No estado do Amazonas, quem vota Bolsonaro presidente, também vota Coronel Menezes, senador. 2, 2, 2. O Amazonas, mais uma vez, mostrou sua união. E em verde e amarelo, reforçou seu compromisso com a verdade, a justiça e a liberdade. O Amazonas não precisa mais viver aprisionado a essa velha política, viciada com deficiência moral e ética. Precisamos de gente que faz e entrega resultados. A minha vida inteira trabalhei visando melhorar a vida das pessoas, tanto no exército quanto na iniciativa privada. Fui responsável por facilitar processos e criar infraestruturas para gerar empregos e integrar o estado. Quer mudança? Vote em especialista em resultados. Coronel Menezes, senador, 2, 2, 2, Selva. É Menezes já, é Menezes já. É 2, 2, 2, é Menezes já. É Menezes já, é Menezes já. Meu senador é Menezes já. Estamos aqui com o presidente Bolsonaro e falando sobre as potencialidades do interior do nosso estado. Porque é lá que está a nossa riqueza. Então, nós temos como formar um grande polo petroquímico na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E para isso, as nossas riquezas, como o potássio Brasil, lá na região de Altazes, e outras que nós temos no entorno. Esse tema precisa ser trabalhado e destravado. E nós estamos falando com o nosso presidente sobre isso. Hoje somos dependentes e fertilizantes de outros países, como a Rússia. Mas o nosso Brasil tem tudo isso. Como na região de Altazes, o potencial da Amazônia é enorme. A Amazônia, mais que um grande estado, é um estado rico e promissor. Para o Senado, Menezes, 2, 2, 2. Ser senador é tomar as decisões corretas. Eu escolhi defender o desenvolvimento, mas também o meio ambiente. Defender as minorias, mas também os valores da família. O meu nome é Luiz Castro. Senador, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Luiz Castro, dessa vez. Amazonas, terras, águas e florestas de homens e mulheres guerreiras. Escolha uma mulher guerreira para lutar por você no Senado. É Marília 500. Não é com chavões que se ganha eleição. É com trabalho. Meu nome é Deise Lima. Meu nome é Cristiane. Juanilson Santos. Eu sou mais Omar. Eu governei me colocando no lugar das pessoas. Foi dessa forma que eu criei programas para deficientes. Criei o Conta no Baio. Mandei vacinar, se tiraram a vacina do NAPV. Omar! Quer ver o que o povo brasileiro? Eu construí muitos hospitais em quatro anos. Depois que eu saí, nunca mais fizeram um hospital. Nem no interior, nem no capital. Ele mostrou o significado de ser amazonense. Um lutador que luta pelos deficientes, pelas pessoas necessitadas e como um todo pelo povo brasileiro. É o cara mesmo. E ele vai ganhar. Foi um amazonense, o senador da República do Amazonas, que presidiu a CPI mais importante da República Brasileira. Amado, você precisa continuar no Senado para ajudar o nosso povo. Amado, você precisa continuar no Senado para ajudar o nosso povo. Amado, Amado, Amado. É hora de termos em Brasília alguém que nos represente com verdadeiro espírito público e saiba proteger com resultados efetivos o estado mais importante do país e o povo mais resistente dentre todos que já conheci. O respeito vai voltar em sua plenitude. Ninguém pisará mais na nossa dignidade nem nos nossos sonhos. Arthur Neto, senador 451. Eu sou o Bessa, candidato ao Senado. Estarei em Brasília para trazer recursos para ajudar Ricardo Nicolau a mudar a segurança no Amazonas. A violência explode em todo o estado. A proposta é investir em inteligência e tecnologia com mais viaturas e policiais nas ruas. Mais uma proposta é investir em educação e esporte para tirar nosso jovem das mãos dos bandidos. Vote Bessa, senador 777 e Ricardo Nicolau 77, governador, para mudar a segurança e o Amazonas de verdade.